E a gente tá on agora e tá muito chique também. A gente tá roteando elegância de tão chique, porque lá vem ela, eu sei, é cafona dizer isso, mas é irresistível. Marília, Gabi e Gabriela, da A Pinta aqui pelo TV Fama, pra conversar com a gente sobre seu futuro. Afinal, ela volta pra televisão, vai ficar só na internet se entrevistando influenciadores, a gente sente muitas saudades, Gabi. Volta aqui pra Rede TV, eu amava seu talk show aqui. Vamos dar uma olhada. Ela está de volta. Depois de anunciar sua aposentadoria, Marília Gabriela se rendeu às redes e criou o seu canal Gabi de Frente de Novo. E olha, se tem alguém responsável por esse retorno, é o filhão Teodoro. Não é que eu tenha voltado. Eu, no começo do ano passado, não, desse ano, No começo desse ano, eu lia, lendo, lendo e vendo pela internet, pelas redes, os influenciadores, essa nova leva de deuses, né? Eu falei, gente, a gente muito jovem, a gente que aparece, faz sucesso, fica muito rica de repente. Eles têm que ter, pra ter milhões de pessoas seguindo, eles devem ser muito interessantes, e eu gostaria de conhecê-los. Quero ver como é que é que esse pessoal pensa, porque a minha geração já se foi, agora é a geração dos influencers. Foi uma coisa despretensiosa. Que deu muito certo. Parece que sim. Foi muito bom de fazer, de conhecer essa gente, entendi tudo, me apaixonei por cada um deles, com suas diferenças e tudo. Gosto deles, gosto de cada um desses meus entrevistados. Fiquei muito feliz com o resultado. Podemos contar com mais oito episódios? Vai saber, vai saber. Tá com esses episódios sendo transmitidos na televisão? Ah, pagando, patrocinando, a gente... Agora que o filho é sincero. A gente tá vendo, entendeu? Acho justo. A gente tá... Esse seria, como diriam, uma mostragem de como minha mãe continua atual, pertinente, e... Limbar. Estando pessoas que são, hoje em dia, as grandes influências desse Brasil, se pagarem, pagarem por um conteúdo de qualidade, acho justo. Eu faço ela fazer, faço ela fazer. Na verdade, eu paguei por isso, por essa temporada. Eu paguei com prazer, eu queria conhecê-los. E agora, se for pra continuar, eu preciso repensar o processo. Existe uma possibilidade pra Globo, depois do Fantasileu, com certeza, o seu nome sendo pipocado? Uma senhora aposentada. Eu tô me divertindo... Mas isso não quer deixar você se aposentar? Eu tô me divertindo agora com as redes, essa nova linguagem, essa nova gente, essa nova era. Eu não tenho qualquer pretensão de voltar a fazer televisão. Ah, mas a gente sente saudade de você na televisão, viu, Marília? Que relação legal, né, Hélio e o filho? Agora vem cá.